Gente, essa semana, um assunto chocou o nosso país. Larissa Manoela, que situação, hein? Bom dia. Bom dia, Carla. Realmente foi assim, parou, né? De domingo pra cá, tá todo mundo falando sobre isso e tem chamado bastante a atenção. Interessante, quando a Línia entrou em contato comigo, eu fui atrás de artigos científicos, né, de pesquisa. Você acredita que eu não encontrei? Procurei em alguns, procurei em Cielo, PubMed, artigos científicos mesmo, né? Fica até a dica, né, pra pesquisadores. Quando eu coloquei relacionamento tóxico, geralmente apareceu alguma coisa relacionada a bullying, mas nem até entre casais, que a gente ouve falar muito, eu não encontrei. Então, vale a pena a gente pesquisar sobre esse tema. E eu fiquei até impressionada, porque não tem. É uma coisa que a gente ouve falar há muito tempo, mas a gente não tem, assim, pesquisas, eu não encontrei pesquisas sérias falando sobre esse assunto. E a gente tem a questão do narcisismo, por exemplo, né? Que aí a gente tem, existe uma diferença, né? Existe. Tem uma coisa que é bem interessante, que no próprio desenvolvimento do ser humano, nas relações parentais, a gente diz que os pais, eles sofrem também perdas com o crescimento. A gente chama até a perda do... É o luto pela perda do corpo infantil. Então, assim, os pais, quando a criança vai passando para a adolescência, eles têm dificuldade de enxergar que cresceu. Então, tem uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, eu gosto muito de dizer que, às vezes, a gente percebe que a criança deixou de ser criança quando não quer mais sair com a gente, quando não aceita mais aquela chuchinha que a gente botava para ir para a escola, e começam a ter as suas próprias decisões. E uma coisa que me chamou bastante atenção, nesse caso da Larissa Manoela, é que, infância e adolescência, não há relatos de uma relação tóxica. Sim. Que foi agora, a partir dos 20 anos de idade. É, que o grande... O agravante, na verdade, foi a questão da situação financeira. Financeira, exato. Até mesmo de tirar o plano de saúde da filha que eles tiraram. Então, assim, são situações, assim, que podem afetar, estão afetando ao ponto de que ela não aguentou mais e acabou levando isso ao público, né? Então, assim, mexe com o psicológico, mexe com a saúde mental de todo mundo. Sim. Como você colocou, pode realmente influenciar significativamente, né? Sim. Mas... Porque a gente está mostrando ali um caso dela porque ela é uma pessoa famosa e que usou as redes sociais para isso. Mas imagina o quanto de Larissas Manoelas a gente tem aí, o quanto de meninas e de meninos, de filhos e filhas que se encontram em situações parecidas também e, de repente, ela dá a voz a tantas pessoas que sofrem com isso. Isso. Uma coisa que a gente pode observar é justamente essa questão que quando o filho, ele começa a ter essa voz. Então, no caso da Larissa, o que a gente percebe? Que quando ela começou a dizer, não, eu quero, por exemplo, tem o caso da amiga, né? Que ela levou para pagar a classe executiva. Então, assim, quando ela começou, olha, eu tenho dinheiro e eu quero dar isso, proporcionar isso para a minha amiga. Então, os pais começaram a barrar essa questão. Outra coisa que é bem interessante é a porcentagem, né? Dos lucros. Então, assim... Ela, inclusive, abriu mão, né? É. E isso é interessante porque, assim, ela começou a perceber. Então, o que seria o ideal? Seria realmente entrar em um acordo, um consenso entre eles. Porque eles não vão deixar de ser pais. Claro. Ela não vai deixar de ser filha. Então, essa relação, ela vai ser, de uma certa forma, quebrada. Pode ser reestabelecida? Pode. Dependendo de como eles vão lidar a partir de agora, né? Mas a gente está vendo uma resistência muito grande, né? Principalmente da questão dos pais. Mas, assim, que uma coisa que é bem interessante quando a gente fala de ser humano é sempre a possibilidade. A gente nunca pode dizer, ah, se eles fazem isso, é certeza que vai causar um transtorno muito grande. Não. Há possibilidade. Há grande possibilidade. Eu acho que também, uma coisa que nós precisamos entender nas relações entre filhos, filhas, pais, mães, é que desde a infância a gente precisa estabelecer uma relação de amizade. Os nossos filhos, eles precisam ser nossos amigos. Mas tem uma coisa que tem que ser preservada. A vida deles. A vida é deles, não é nossa. Nós temos a mania de querer achar que os nossos filhos têm que ser o que a gente quer, têm que fazer o curso que a gente quer, têm que namorar com quem a gente quer, têm que se relacionar com quem a gente quer. A gente romantiza muito a maternidade e aí essa criança, ela vai se tornar um adulto, ela vai ter as suas próprias vontades e a gente precisa respeitar isso. Pronto. E isso acontece na adolescência, né? Então, o que a gente observa? Que, como eu falei, os pais, eles têm essa dificuldade de perceber que os filhos, eles têm autonomia e que eles precisam ter a própria característica da sua personalidade. que é influenciado pelo meio em que vivem, sim. Mas, a partir da adolescência, eles começam a desenvolver aquilo que é próprio deles. E nós precisamos respeitar. Respeitar, como você falou, a questão da amizade. Sim, uma relação dialógica. E, às vezes, a gente diz muito assim, ah, mas eu converso com o meu filho. E o que eu percebo que não é um diálogo, é eu falo, porque eu sou mãe, você tem que ficar calada ouvindo. Isso não é conversar. Não é conversar. O diálogo é, principalmente, ouvir. Ouvir o que que teu filho está querendo te dizer ou o que que ele realmente está te dizendo. Porque, às vezes, há muita falha de comunicação, Carla, porque eu tento falar para você uma coisa, mas você entende outra completamente diferente. Eu acho que passei a informação, mas não, em você chegou de uma forma diferente. e isso atrapalha muito os relacionamentos. Muito. Principalmente dos filhos. O que que a gente vê? Ah, eu acho que eu conheço meu filho. Eu acho que minha mãe me conhece. Não. Nós temos a ilusão de achar que porque nós convivemos ou nem convivemos, nós coabitamos no mesmo ambiente que a gente se conhece. Não. O outro, ele só sabe aquilo que você fala. Exatamente. Não tem como. Não tem como a gente saber. o que pode ser visto, digamos, se um filho ele chega calado, é muito falante, chega calado. Pode ser inúmeras coisas, pode ter acontecido alguma coisa na escola, ele pode estar doente, mas o que que eu estou vendo? Ele está calado, eu não posso inferir nada. Eu preciso chegar lá e perguntar. É verdade. Essa relação deve ser realmente o melhor para os pais, para as mães, para os filhos e para as filhas para que as famílias elas possam viver aí em paz. e se de repente você ver que está acontecendo alguma coisa com teu filho, com tua filha, com você mesmo, que é pai, mãe, porque a gente não, os nossos filhos não são propriedades nossas não, tá? Procura um psicólogo, procura ajuda psicológica para você poder viver melhor em paz. Né, doutora? Obrigada. Com certeza, eu que agradeço, Carla. Volta sempre aqui no nosso programa, tá bom? E olha, a gente encerra o nosso programa de hoje, o aniversário de Teresina foi ontem, mas a TV Meio Norte continua aí presenteando você com uma nossa homenagem. A Solange Souza traz para a gente aí uma possibilidade incrível que é o Teresina Instagramável. Você vai escolher um ponto da nossa cidade, um ponto turístico, vai tirar uma foto, vai colocar essa hashtag Teresina InstagramávelMN e vai estar concorrendo aí a Abadaz para a Micarina Meio Norte. É isso aí. Então, fica com Deus. Até amanhã e hoje à noite, não esquece, tem canal Saúde às 21h30. Tchau, gente.